Ela é especialista em marketing significado, ajuda profissionais e empresas a construir o seu posicionamento, fundadora e COO do IGP International Coaching. Uma inspiração pra mim muito grande quando eu comecei nesse mercado. Ela e o Jerônimo foram as primeiras pessoas que estenderam a mão pra mim e me ajudaram a trilhar meu caminho. E é muito legal então estar com ela aqui, que é a minha sócia hoje, inclusive a gente tem negócios juntos. Tem uma coisa que eu percebo que é uma grande dificuldade nos empreendedores digitais, enfim, em todas as empresas, na verdade, que é dar um significado mesmo pra marca, né? Como, por exemplo, a Apple é uma marca que tem significado, né? Sei lá, comparativamente com a Samsung, a Apple tem muito mais significado, né? E o que você acha que faz algumas marcas e algumas pessoas conseguirem atingir esse marketing de significado, outras não. E aproveita e explica pra gente o que é o marketing de significado. Vinhas, amigo, queria te agradecer. Primeiro convite, é uma honra estar aqui com você, com a tua audiência. Você é um cara que eu admiro muito, acho você brilhante, genial. Já te falei isso várias vezes, né? Acho que você sempre faz diferença, seus comentários aí sempre fazem diferença pra quem tá perto de você, pra quem tem oportunidade de ouvir, ouvir uma sacada sua, um insight, alguma coisa assim. Então, te admiro muito. Pra mim, é uma honra estar aqui contigo. Então, obrigada pelo convite. E é incrível a sua pergunta, assim, né? Porque o marketing de significado, ele é uma camada muito mais profunda. E algumas marcas, algumas empresas conseguem chegar nesse nível. Acho que o primeiro passo é você entender que isso existe e querer buscar isso pra sua marca. Porque quando você associa sua marca a um significado, os anos passam, a mensagem permanece, você ajusta a mensagem, você se ajusta ao período, mas a sua essência permanece. E aí, a conexão que você tem com a sua audiência permanece forte, né? É uma camada muito mais profunda. O marketing de significado, ele vem pra você não se diferenciar só por aquele posicionamento mais simples de tipo, cara, será que eu me posiciono por preço, por distribuição, aquele space do marketing que a gente conhece, né? Então, você vai entender qual é o anseio da sua audiência que você preenche com a sua mensagem. Então, quando uma marca usa isso, ela não vende um carro, né? Ela vende qual é o anseio que o meu cliente, ele preenche ao comprar esse carro. Estatus, segurança, liberdade, sentir que, cara, que eu posso tudo de novo, que eu não sou aqui, pai de três filhos que trabalha e tal, moldado na vida, que a vida faz isso, né? Então, o marketing de significado, ele vai lá no fundo e preenche os anseios, né? Ele entende qual anseio que você vai preencher com a sua mensagem ali. Então, cara, é uma flecha que vai direto no coração da sua audiência, assim. É um poder, isso gera um poder de conexão numa intensidade muito maior, muito maior, muito mais poderosa. Pô, que massa. Paty, e como que a pessoa, ela encontra isso na marca dela, né? Na sua própria marca pessoal, que a maioria da galera que acompanha aqui o meu podcast são pessoas que estão tentando desenvolver a sua marca pessoal, né? O seu branding na internet. Isso passa pela questão dos arquétipos? Não tem nada a ver? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? É, os arquétipos, eu tenho falado muito de arquétipos e acho que eu trouxe, eu trouxe, acabei trazendo isso para o mercado, talvez, assim. Acho que foi a primeira pessoa que trouxe. Várias pessoas estão comentando, se conectaram muito com esse assunto, né? Mas é aquilo que eu te falei. No marketing de significado, você tem que dar um mergulho profundo ali para você entender qual é a sua essência como produtor, né? Para quem está ouvindo aí, qual é a sua essência como produtor? Você ajuda as pessoas a quê? A terem coragem de agir, a se sentirem seguras, a serem ousadas, a quebrarem as regras, né? E os arquétipos é uma forma que eu uso quando eu faço uma consultoria com alguém, quando eu trabalho com a marca de alguém, de fazer esse mergulho profundo, encontrar essa essência, que os arquétipos foram trazidos por Jung, né? Então, você vai na essência profunda da pessoa ali para entender o ser, né? E aí, é uma maneira que eu encontrei incrível de você conseguir construir uma espinha dorsal e construir uma comunicação coerente a partir dali, né? Então, você consegue alinhar tudo quando você tem uma espinha dorsal. Você consegue alinhar a sua camada visual da comunicação, você consegue alinhar o do que você fala, suas linhas editoriais, o que você veste. Ah, Paty, mas puta, então isso vai dar um baita trabalho, eu vou ter que pensar em tudo. Não, o contrário, porque hoje a pessoa já pensa, né? Cada pessoa que está aí desse lado e trabalha no marketing digital e grava vídeo, se comunica, ela já pensa. Ai, que roupa eu uso? Será que eu tenho que me arrumar mais ou menos? Será que eu tenho que estar num lugar assim ou assado? Será, imagina o Vinhas estar no palco do Hotmart, como ele já teve algumas vezes em outros palcos dando palestra, e ele perdesse a característica dele de minimalista e toda a coerência do que ele tem, e colocasse um blazer, né? Você acabou de anular tudo que é o Vinhas. Então, ele caprichou, mas ele acabou de perder a coerência da comunicação dele na forma de vestir, né? Então, quando você tem uma espinha dorsal, você vai alinhando todas essas camadas da comunicação. Não é só ter cópia, ter cópia na direção certa, mantendo a essência, né? E eu vejo hoje, Vinhas, que muitas pessoas... É fácil errar nisso, né? Eu vejo muitas pessoas meio coxa de retalhos, assim. Meio Frankenstein, né? Porque a pessoa acaba fazendo... Porque não sabe mesmo, né? Acaba fazendo o que parece que está dando certo. Então, tem pessoas que... Vêm outras pessoas falando... Cara, parece que está meio na moda o arquétipo do herói. É um dos arquétipos que existem, né? Parece que está meio na moda o arquétipo do herói. Parece que todo mundo tem que falar, empoderar, e fazer um anúncio preto com vermelho, e falar firme, e usar palavras de... Cara, por que pedrada? Por que não sei o quê? Palavras fortes. E aí vem alguém que não tem nada a ver com essa essência, e acha que está funcionando e faz. E aí, daqui a pouco, na mesma timeline da pessoa, tem um vídeo todo engraçadinho, porque ser engraçadinho parece que está dando certo. E aí você vai pegar tudo que parece que está dando certo, porque a pessoa não sabe qual é a essência dela ali, e ela vira uma coxa de retalhos que não dá certo, que não engaja, que não gera conexão com a audiência, que não tem uma mensagem clara, né? Então, você me perguntou, Pathy, como é que a galera faz isso, né? Você precisa dar esse mergulho na sua essência, nos seus conteúdos. E a gente entende um pouco do que a gente... Eu tenho técnica para fazer isso, né? Mas para a pessoa buscar fazer isso sozinha. Os arquétipos é um conteúdo que ajuda a pessoa a entender ali um pouco essa linha, né? Eu uso os arquétipos, é uma das coisas que eu uso. Eu gosto de pensar assim, cara... Inclusive, tem uma aula de arquétipos da Pathy na comunidade de estratégias digitais. Recomendo para todo mundo que está aqui na live e é aluno assistindo. A galera da comunidade tem curtido, né, Vinhas? A aula lá. É uma das aulas mais elogiadas da comunidade, Pathy. Mas assim, voltando, sabe? Coisas que dão dicas meio do que é a sua essência. Por exemplo, se eu olho para os tipos de carro que eu sempre gostei, que eu sempre me atraí. Eu nunca me atraí, por exemplo, por carro sedã. Isso já diz alguma coisa sobre mim, né? Hoje eu tenho um Jeep, assim. Para mim, eu queria ter algum carro que não fosse perua. Eu não queria ter um carro que me desse cara de mãe. Apesar de eu não amar ser mãe. Mas o carro, para mim, tinha que ser uma coisa que eu sinto que eu sou eu. Que eu, sabe? Que tem a minha identidade pessoal ali. Então, você começa a encontrar um pouquinho, assim, em como você se veste. Você é uma pessoa formal. No seu natural, você é uma pessoa formal. Você é uma pessoa mais... Que você gosta de se arrumar mais vaidosa. Mais batom vermelho. Mais... Você tem uma linha mais sensual. Você é o cara mais engraçado. Naturalmente, quem você é. Então, eu acho que você precisa encontrar essa sua essência autêntica. Porque o autêntico, ele tem força, né? E aí, quando você alinha autenticidade e essência junto com a tua mensagem, estrategicamente com o que faz sentido na sua mensagem, aí, isso tem muita força. Eu acho que um primeiro passo incrível seria a pessoa entrar na sua comunidade e ter aula de arquétipos, por exemplo. Que lá eu destrinchei essa parada toda de arquétipos, que é um conteúdo incrível para você achar uma linha ali. Uma primeira linha e se guiar por isso. — Que legal. Pátria, você pode dar, assim, uma ideia, assim, claro, aqui meio por cima, meio superficial, mas, sei lá, de algum top player do mercado, por exemplo, Jerônimo, ou Érico, alguém... O que você pode falar, assim, ó, então, eu olhando isso, eu percebo que a pessoa tem essa característica, essa, essa, essa... Para as pessoas terem uma ideia, assim, de como elas identificam, o que elas buscam para elas verem as características de outras pessoas. Assim, talvez, possa ser mais fácil para elas encontrarem a delas. — Cara, olhando para a Kátia Damasceno, por exemplo, que é um nome muito conhecido por todo mundo, tem um canal aí, o maior canal de sexualidade, né? Do mundo, acredito. Acho que não é nem do Brasil, é do mundo, né? A Kátia, por exemplo, se você não buscasse a essência da Kátia e ela descobriu que massa que ela descobriu, se você não buscasse a essência da Kátia, você teria mais uma pessoa, você não teria o ser autêntico, porque o autêntico, não necessariamente ele faz sentido, mas ele conecta, porque a autenticidade conecta, né? E a Kátia, ela fala de sexualidade, ela se veste bem, ela se veste de um jeito bacana, tal, cabelos, ela tem a coisa, assim, do sensual, mas de jeito nenhum a linguagem gala principal é a do amante, que seria um arquétipo, por exemplo. A linguagem da Kátia mais forte é a do bobo da corte, isso é um termo, né? É o nome do arquétipo, não é que a Kátia é bobo da corte, é só o termo técnico. É o bobo da corte, que é a pessoa divertida, que faz todo mundo ali fazer parte da coisa, torna-se simples, que é muito importante ser engraçado, ser descontraído e não ser sério, ou ser chato, ou ser muito técnico. Então, ela consegue passar técnicas e ensinar e tudo, mas de um jeito super divertido. A gente vê o Érico, o Érico, o Érico tem um jeito bem do mago, né? Você também está no arquétipo, o Érico Rocha. O mago é um arquétipo que trabalha com coisas que trazem um resultado meio mágico, sabe? Não que seja mágico, mas que são coisas que parece que, ó, que resolve assim. Então, quando o Vinhas ajuda alguém a acertar no produto, acertar no lançamento, faturar muito mais, né? Às vezes são três ajustes ali. Ó, o Érico, a mensagem dele do seis em sete, você faturar seis dígitos em sete dias. É uma coisa mágica, né? O IGT, que é a nossa empresa de coaching, o IGT ajuda a fazer essa transformação nas pessoas quando ela entende coisas do comportamento humano ali através do coaching e ela tem muito mais resultados com o filho dela por conta de um conhecimento, às vezes valores, perfil comportamental, a própria metodologia do coaching, ela, cara, parece que é assim, né? Porque é aquela sacada que muda tudo, que gera aquele resultado. o iPhone, por exemplo, o iPhone da Apple. Vou brincar com duas identidades aqui. O iPhone é uma escolha estratégica, sabe, Vinhas? Você tem que escolher o que tem a ver com a sua essência quando a gente fala de um produtor, né? Porque se eu for criar, por exemplo, a comunicação, o significado da marca, se eu for fazer uma, se eu for administrar a marca de um produto que não é uma pessoa, eu posso escolher estrategicamente o que eu achar que funciona melhor. Então, se eu fosse fazer do iPhone, por exemplo, se eu quisesse, eu podia usar uma linha mais explorador do iPhone, né? Um produto que a pessoa usa de qualquer lugar, tem liberdade, trabalha de qualquer lugar, basta ter o iPhone na mão, posso estar no meio de uma montanha, lá não sei aonde, pulando de um paraquedas, desde que tem uma antena lá com a internet, e é um baita produto. Eu falo com a minha família de onde eu estiver, então eu poderia trabalhar na linha explorador, mas o iPhone, ele usa a linha do Mago também, né? Um produto mágico que você tem todas as músicas do mundo, todos os aplicativos, que você tem o Waze, que você tem... E tem a Siri. Tem a Siri. Então, tá ali também, né? Nesse arquétipo do Mago, tá nessa essência. Quando você é uma pessoa, aí você não vai criar uma essência, senão você vai fugir da autenticidade. Você vai perceber, às vezes, que você... Cara, não, eu tenho essa coisa. A minha mensagem é transmitir segurança para as pessoas. Ou a minha mensagem é transmitir que a vida não precisa ser dura desse jeito. Que existe um jeito mais fácil. Ou a minha mensagem é, cara, tem um jeito que é incrível que você souber esse jeito. Ou, cara, a minha mensagem é de liberdade, de força, de fazer de onde você estiver no mundo. Então, você vai precisar encontrar qual é a essência predominante em você que tem a ver ali com a sua mensagem, né? E aí, você vai fortificar essa direção. Trabalhar com comunicação não é fácil. Às vezes, é difícil fazer sozinho mesmo. Olhar para dentro da gente, às vezes, é o lugar mais difícil de achar clareza, né? É mais fácil a gente olhar para fora que você enxerga do que para dentro. Então, é realmente desafiador, assim. Mas é algo... É aquela frase, né? Uma pessoa pode conhecer você mais em 20 minutos do que você conhece você mesmo em 20 anos. Cara, é, 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 pior que é. A gente conhecer a si mesmo é um baita desafio, né? Você tem tido uma comunicação autêntica bem interessante, né, Vinha? Você trouxe coisas, aquilo que eu falei da Cátia Damasceno, coisas contraintuitivas. Se você pensar assim, ah, cara, então para o cara ter uma comunicação que dá certo, ele tem que ser minimalista, falar de marketing digital e estoicismo. Olha, olha isso. Como é que você pluga isso com marketing digital? digital, né? Diria assim, cara, tem nada a ver, você está voando, está viajando, não. Você está criando o seu ambiente, a sua mensagem, ela é autêntica, pessoas vão se conectar plenamente com isso. E quanto mais você seguir nessa linha, né, você vai dar uma direção clara do que você oferece para as pessoas, elas vão se conectar forte, elas vão saber o que encontrar em você. Jerônimo até brincou uma vez, ele falou assim, cara, se você tem um amigo que é nerd, todo bem comportadinho, ele te convida para uma festa. Aí você vai uma festa lá na casa dele, você faz tipo, cara, fulano, né, todo direitinho, camisa abotoada até o último botãozinho, todo direitinho. Aí você vai, leva uma bebida, um vinho, uma coisa, leva uma plantinha, né, primeira vez você vai na casa dele, entrega. Chega lá, a festa é uma rave. Cara, sabe, não está coerente. E tem pessoas que fazem isso na sua comunicação, né? Uma hora eu sou herói, uma hora eu sou bem comportado, outra hora eu sou engraçadinho, eu sou o bobo da corte, né, eu não estou sendo eu, eu estou sendo o que eu acho que deveria ser, assim, às vezes a pessoa se perde justamente aí. E você acha que esse é o maior erro que a galera comete quando começa a produzir conteúdo? Ou você acha que tem outro? Vinhas, eu acho que esse é um erro fácil de ver, sabe? Eu acho que esse é um erro fácil de ver. Falar para uma câmera já não é uma coisa fácil para a maioria das pessoas, né? Não parece que a gente está falando com a pessoa, parece que a gente tem que ser melhor, parece que a gente tem que, sei lá, acertar no que... Você fala o tempo inteiro com todo mundo, mas quando você fala para a câmera, parece que você tem que acertar, assim, é um jogo mais difícil, né? Então já tem essa dificuldade, aí a pessoa tenta o que? Acertar. No que ela tenta acertar, ela constrói tantos caminhos que ela se afasta dela mesma. Eu acho que é um erro fácil de cometer. Fácil de cometer. E um jeito de você ver isso, né? Às vezes você investe em tráfego, você está fazendo tudo certo, a sua mensagem está indo para muitas pessoas, mas ela não tem conexão forte. É como se... Como cada hora você é de um jeito, é como se a sua conexão, a sua Wi-Fi toda hora falhasse, né? Então ao invés de você ter uma ligação fortíssima, que às vezes com uma audiência pequena, só que a tua conexão é tão forte com essa audiência, sabe? Que você gera muito resultado, você gera conexão que você vai vender depois, né? Você vai gerar venda. Quando você tem uma conexão fraca, a pessoa meio que entende o que você faz, meio que confia em você e talvez ela te compre, né? Então fica tudo enfraquecido ali no processo. É, dessas duas coisas que você falou, no meu caso, assim, eu acho que eu pego muito essa parada que eu aprendi com o Scott Adams, que ele fala assim, cria o seu próprio nicho, né? Então pega algumas habilidades que você tem que você seja melhor, assim, que você esteja nos 25% da população que seja melhor, porque aí você exclui, né? Porque todo mundo pensa que para você dar certo na vida você precisa ser o Michael Jordan, o Neymar, o Steve Jobs, não precisa, né? Então você pode pegar três ou quatro coisas que você faz melhor que a maioria das pessoas e colocar aquilo. imitando o meu caso, eu peguei justamente essa coisa de filosofia, vendas, marketing e estratégia. E aí eu juntei isso com essa coisa da minha vida mais minimalista e aí você forma, você fica com um nicho único, né? Então você fica sendo o primeiro lugar do seu nicho que você inventou. Você fica sendo único. É o nicho e você, né? A pessoa que quer o Vinhas não vai encontrar o Vinhas em dez outras pessoas. O Vinhas está aqui. O Vinhas é o único. O décimo segundo player do seis em sete, né? É. É. Igual todo mundo, com a mesma mensagem, com a mesma coisa, né? Ser você é uma baita força, né? Ser você. E ser você é a gestão do desafio. A gente se reencontrar com quem a gente é, né? Exato. E a outra coisa que você falou de você criar a confiança das pessoas, né? Então eu também penso isso. Você... Eu sempre falo essa coisa assim, quando você está falando de marketing, quanto você consegue rentabilizar cada pessoa que está com você, né? Então eu vejo assim, que a galera usa muito essa métrica aí de dez a vinte reais por seguidor por ano, por pessoa que te segue. Eu consigo até uma média bem maior por causa do mercado que a gente está, né? Que tem tickets altos. Mas eu acho que sempre vale você pensar isso, assim. Não precisa procurar um número muito grande, mas sim procurar quanto você consegue rentabilizar. Eu consigo rentabilizar mais ou menos uns oitenta reais cada seguidor que eu tenho. Então acaba que assim, eu nem preciso ter um volume muito grande para fazer múltiplos sete vídeos por ano, sabe? E aí você entende quantos seguidores você precisa, né? Se você precisa de muito porque você rentabiliza pequenininho. Ou se, cara, não, o nicho não precisa nem ser tão grande não que vai dar bom aqui, né? A maioria de nós vai ter... vai se perceber em alguns arquétipos. Não vai se perceber em um só. Você vai se perceber em mais deles, né? Mas você tem que entender o que é predominante na sua mensagem. o que estrategicamente seria o melhor para a sua mensagem. Por exemplo, eu tenho... Na minha vida pessoal, eu tenho o arquétipo do inocente. Eu tenho a coisa do... Cara, não precisa ser tão difícil. Se fizer tudo certo, as coisas vão dar certo. Eu tenho essa pegada. Mas na empresa, eu tenho também o do governante, né? Claramente, na minha posição como CEO à frente do IGT ali, eu sou uma líder. E eu tenho natural em mim a vontade de tomar o controle e colocar ordem nas coisas, fazer as coisas acontecerem e tal, desenvolver as pessoas. Eu tenho isso do governante muito forte. Eu tenho também o do explorador. O carro que eu gosto é do explorador, tem roupa que eu gosto do explorador, sabe? Se meu carro tiver lama, para mim, eu conquisto. Eu não quero lavar. Eu lavo meu carro, sei lá, de quatro meses. Para mim, é tipo, cara, eu não estou indo numa estrada em lama assada, mas aquela laminha da rua aqui da minha casa já me dá essa sensação que eu dirijo por onde nem preciso de estrada, né? Então, eu tenho alguns arquétipos, mas eu sinto alguns anseios neles, né? Mas tem um que é mais predominante para a minha mensagem, sem dúvida, né? Nesse trabalho que eu faço de consultoria de alguém, eu ajudo a pessoa a colocar ordem naquilo, né? Eu ajudo a pessoa a colocar ordem na comunicação. Então, vai ter um que é mais eficiente, eles existem em você e vai ter um que vai ser mais eficiente e predominante naquela área que você atua, né? Porque a pessoa, às vezes, eu em casa sou muito mais inocente, que é um arquétipo. No trabalho, eu sou muito mais governante. Então, se ela atua... E o que é, assim, no marketing digital, o que a gente vê que é uma coisa que dá muito certo e que a gente faz com menos esforço, né? É ter coerência na trilha de produtos. Então, o ideal é que você não fale como conquistar homens e, sei lá, e como fazer tráfego, né? Geralmente, você tem um produto de entrada que fala com o público, que cria uma lista, que dali você vai para um próximo nível, mas que aquela mesma lista você leva para aquilo. Então, quando você tem uma linha de produtos, você vai identificar aí qual a sua essência mais forte que se alinha com aquele produto, você vai usar ela. Eu ouvi, há boatos aí, há informações de que você já fez algumas consultorias e as pessoas explodiram aí o engajamento e tal. Queria que você pudesse dividir um caso, assim, o que que você, quando você chega para fazer esse tipo de consultoria, o que que você olha, como, o que que você olha primeiro, como que você muda, como que funciona o seu trabalho, assim, como consultoria nessa questão de comunicação? Vinhas, a primeira coisa que eu busco entender, vou dar um exemplo dessa última que eu fiz agora, eu fiz da Tássia, Tássia Carvalho, a Tássia é uma mentora, trabalha com, com, com mentoria existencial, né? A primeira coisa, assim, que eu procuro entender da pessoa, qual o problema que ela está vivendo, o que que ela percebe, porque tem o que eu percebo, mas tem o que a pessoa está percebendo e está buscando resolver. E a Tássia me falou assim, cara, Pathy, eu olho, eu me olho nas redes sociais e eu não me vejo ali. É como se tivesse um restinho de cada coisa que ela já fez na vida, sabe? Ela já teve produto sobre como desenvolver ali na área financeira, que é natural, né, Vinhas? Muitas pessoas têm várias habilidades, como a Lua falou, que é polivalente aí e tal. Multipotencial. Multipotencial, com muitos talentos. E a pessoa vai, cara, desenvolve um produto, depois entende que não é bem isso que eu quero trabalhar, né? Eu quero ajudar as pessoas nessa linha aqui. A pessoa muda, só que ela muda e vai ficando naquele rastro e quando vê, ela olha ao redor e ela vê um Frankenstein. Então, a primeira coisa que eu tento entender é que eu pergunto para a pessoa é qual o problema que ela está querendo resolver. E aí ela me fala e a gente vai em busca de resolver esse problema. E o que eu olho, eu faço um raio-x em tudo. É meio FBI da comunicação. Então, eu olho tudo, eu vasculho, eu assisto live, eu assisto vídeo, eu vejo tudo. A pessoa precisa, para fazer uma consultoria comigo, ela precisa já ter conteúdos para eu conseguir ter material para poder alinhar isso, para poder mergulhar na essência dela. Então, assisto live, assisto YouTube, leio todas as descrições de todos os lugares que ela está, entendo o produto, qual o preço do produto, como que ele está posicionado, como que é o avatar, qual o público que vem, como que é a concorrência, qual a análise da concorrência, como que a concorrência está se posicionando. Será que ela está sendo mais um do marketing digital ali, como você disse, mais um dos 37? Será que tem uma oportunidade de posicionamento melhor, mais estratégica para esse mesmo nicho? Então, a Tassi, por exemplo, ela achava que era do arquétipo do mago, porque o mago também trabalha com essas coisas de ervas, espiritualidade, todos esses rituais, né, de conhecimento em outro nível. Também, um mago também pode trabalhar essa linha, né, um Bruno Gimenez pode estar no mago, várias outras pessoas, assim. E ela achava que ela estava no mago pelo que ela fazia, mas na essência, na comunicação dela, não existia o mago. Então, ela estava, ela estava toda desencaixada e ainda com o rastro das várias, dos vários produtos, várias formas de vestir, de falar, de se descrever, de tambis, de tudo. E aí, a gente organizou, alinhou tudo isso, até a descrição do Instagram dela mudou por conta disso, né, era Tassi Mentoria e voltou para o Tassi Carvalho por vários aspectos ali, né, de alinhamento, do que ela é. Ela é uma mentora, autoridade, por tudo isso, né. A gente fez um trabalho de alinhamento, foi um trabalho de pouco mais de um mês e na primeira semana que ela já produziu os conteúdos na linha, feliz, ela ficou muito feliz, ela falou, cara, agora está fácil, porque eu tenho vontade de postar, porque assim, sou eu. Tudo, tudo, ela falou, tudo ela falou assim, meu Deus, sou eu, parece que você me conhece mais do que eu me conheço, sou eu, né. E depois que a gente criou as linhas editoriais e todas as camadas da comunicação e ela começou a usar isso, ela aumentou 468% de engajamento na primeira semana que ela usou, assim, explodiu o engajamento. Vinhas, eu atendo uma pessoa por mês, por vez, né, eu preciso fazer esse mergulho, de fato, não consigo fazer duas pessoas ao mesmo tempo, estou à frente da empresa, tudo isso, então eu decidi que eu vou atender 10 pessoas por ano. Nesse momento eu tenho uma vaga em novembro, a última vaga desse ano e depois eu já vou marcando para o próximo ano aí nesse espaço, né. Mas é só encontrar em contato comigo lá no inbox. Que legal. Pathy, como que você trilhou esse caminho, assim, para você se tornar especialista em comunicação? Porque você já vem da coisa de criar, de arte, de comunicação desde o comecinho, né. Conta essa história, teve a ver com essa trajetória que você fez junto com o Jerônimo? Conta para a gente um pouquinho da história por trás disso. Total. Eu comecei por um problema, né. Eu comecei com isso por um problema. A gente, eu estou com o Jerônimo, Jerônimo Temer, né, meu marido, meu sócio, a gente tem uma empresa junto, a gente tem vários produtos aí do marketing digital a gente já está há muitos anos, a gente conheceu o Vinhas, nossa jornada desde lá de trás, né, Vinhas? Em 2015. Em 2015, cara, faz tempo, faz tempo. No evento do Fórmula a gente se conheceu. Depois de muito tempo, muitos anos, isso que eu falei, exatamente isso que eu falei que acontece, aconteceu com o Jerônimo, né, com a gente. Ele ali como produtor, eu nos bastidores, produto, ainda tem até hoje, né, Academia da Produtividade, que fala de produtividade, o Profissão Coach, que era um produto de coach para coach ali, então, o WA, que é um treinamento que a gente tem hoje, onde o Jerônimo ajuda as pessoas a serem tudo que elas podem ser. Então, só que, qual o problema que a gente tinha? Cada produto desse foi meio de uma época e cada produto tinha uma linguagem. Cara, o Jerônimo olhava e eu olhava assim e eu sentia o que a Tassi sentia. Cada postagem que a gente fazia do WA, mostrando o WA para o mundo, dizia, gente, isso não é o WA. Essa postagem não tem nada a ver com o WA, não tem nada a ver com o Jerônimo, que está escrito, não tem nada, foto não tem nada, eu não gostava de nada. Mas eu não sabia como é que eu arrumava aquilo, eu não sabia. Mesmo tendo um background, como você falou, em comunicação, em design, tudo isso, trabalhei, cara, pós-graduada em marketing, trabalhei mais de 10 anos em agência de publicidade, sempre estive nessa área, estou no marketing digital, sei lá quantos anos, desde o início aí com o Jerônimo, praticamente. E acho que não existia nem Instagram quando a gente estava no marketing digital lá atrás, acho que não existia, não será? Não, existia, mas ninguém usava, assim, como o outro, né? É, então, cara, mesmo com tudo isso na minha mochila, na minha bagagem, mas como eu acertava isso, não estava na minha bagagem. E eu estava sofrendo, porque eu identificava o problema e ninguém da minha equipe sabia resolver isso e eu olhava e eu não sabia resolver isso também, né? E quando você, e só tentar resolver numa camada da comunicação não funciona, o design vai criar a arte mais bonita, mas não necessariamente tem a ver com a essência que a gente via que existia ali e não estava presente naquilo ali, né? As fotos não representavam, a arte não representava, o que estava escrito não representava, estava tudo uma bosta. Vendia, tinha sucesso e tudo mais, mas, assim, estava muito aquém do que poderia ser. e aí eu fui estudar, foi quando eu encontrei esse estudo sobre Marte de significado, fui achar essas outras camadas mais profundas e estudei sobre os arquétipos e eu me encantei muito por esse assunto, porque eu percebi, cara, essa era a espinha dorsal que eu precisava para entender o ponto central, que é a essência da pessoa, né? É entender a essência da pessoa e daí consegui construir todas as camadas da comunicação, mas com uma coerência, né? Com uma coerência, meio reverberando tudo que aquela pessoa é e não cada hora de um jeito. E foi meio assim que eu me tornei quem eu sou hoje, foi resolvendo esse problema, porque aí a gente conseguiu construir uma comunicação coerente para Jerônimo e quando o Jerônimo Temel, a conta Jerônimo Temel foi para o Egrad, onde a empresa do Vinhas cuida como agência. Eu tive uma reunião com o time para passar essa essência, para explicar para que continuasse coerente e daí fiz isso com o IGT e aí, cara, me apaixonei porque eu percebi que plugou aqueles connecting dots, né? Connecting dots. Acho que era o dot que faltava para eu usar a potencialidade máxima de muitas camadas que eu sempre vi, gostei, entendi, usei, mas esse foi um ponto central ali, sabe? E eu me descobri muito apaixonada por fazer isso, por fazer esse mergulho, assim, muito apaixonada por fazer isso. Foi assim que eu cheguei aqui hoje. Tem algum livro, assim, que você pode citar que você acha que fez bastante diferença para você nesse caminho? Cara, Vinhas, os arquétipos, né? Sobre os arquétipos, você pode, eu acho que o melhor caminho talvez fosse pegar da própria fonte do Jung e você entender quando ele descreve o que é um arquétipo. eu acho que pegar da própria fonte é o melhor caminho ali, sabe? Para você entender esse primeiro passo ali, porque os arquétipos, eles, o que eu faço não está ligado só aos arquétipos, mas é um ponto central importante, né? Passa por isso. Eu acho que isso pode ajudar muito as pessoas, elas entenderem, e eu nem expliquei aqui o que é arquétipo, para a galera entender melhor. Então, eu vou explicar atrasado, depois você rebobina esse negócio. Rebobinar, eu acabei de dizer minha idade aqui, né? Ninguém que está aqui na sua live deve saber o que é rebobinar mais, meu Deus. Acho que nem o Vinhas. Eu sei também, eu sei também. Vinhas já foi, já trabalhou. meu videocassete, meu videotape. Seu videotape. Ah, moleque! Matias acordou. É, o Matias acordou. O Jung explica, né? Que é algo já conhecido do... Cadê ele? É algo conhecido do inconsciente coletivo. Acordou, Matias. Está com cara de sono ainda. Os cachorros latindo, ele fica meio nervoso. Tudo gostosão. É. Então, Jung explica... Jung explica que são ideias que a gente já conhece. O consciente coletivo já conhece, né? Então, quando você fala assim, cara, pensa num guerreiro. Como é que é a postura de um guerreiro? Ele fica... Será que um guerreiro, quando você imagina a postura de um guerreiro, como é que um guerreiro fica parado? Será que ele fica assim, escorado na perna só como se estivesse esperando um ônibus? Ou ele fica numa posição de, cara, a qualquer momento eu entro na batalha, né? Então, você já conhece na sua essência a posição de um guerreiro. Como é que é a postura de um guerreiro? Como é que para um guerreiro? Se eu pedir para você tocar uma música que inspire um guerreiro, você não vai colocar hênia para tocar. Você não vai colocar forró para tocar. Você vai saber que música que representa ali um guerreiro. E o cinema usa muito disso, né? O cinema alinha toda a comunicação dessa maneira. Então, se eu digo para você pensar num mestre, num curador, você vai pensar em coisas diferentes, cores diferentes, roupas diferentes, músicas diferentes. Então, é um conhecimento que já está no consciente coletivo ali, né? Então, eu indicaria que a pessoa buscasse da própria fonte ali no Jung sobre os arquétipos. Pô, muito massa. Pathy, e na sua trajetória como empreendedora, falando agora como uma coisa de empreender mesmo, quais foram os erros, quais são os conselhos que você daria para você mesmo no começo que você não gostaria de cometer se você pudesse voltar lá para a parte que estava começando? Que conselho você daria para ela? Cara, no sentido do business, eu teria olhado mais para processo. A gente olhou bastante para o fazer e a gente demorou para olhar para processo e a nossa empresa cresceu, a nossa mensagem cresceu, o faturamento cresceu, a quantidade de pessoas que fazem parte dessa mensagem do IGT. É um número já grande de pessoas, assim, e quando você vai criar, a gente demorou para criar os processos disso, sabe? Então, acho que a gente se debateu muito em algumas coisas que podiam ter sido simples, mesmo todo mundo sabendo e tal. eu acho que não adianta só ficar organizando, planejando, criando os processos e não fazer, né? A gente, o empreendedor, ele tem que ter a ação, ele tem que fazer, ele tem que jogar o chapéu, ele tem que ter a coragem de entrar em campo, mas entraria em campo primeiro, vem os resultados e aí, cara, vai organizando também, né? Eu acho que esse é um ponto que eu teria tido um olhar mais cedo, mais cedo, falaria para mim mesmo, assim. Cara, na mensagem, pensando em Jerônimo, assim, Vinhas, eu acho que, eu não sei se daria para corrigir isso, sabe? Porque tem coisa que a gente só aprende fazendo. E Jerônimo conseguiu ajudar muitas pessoas em todos os produtos que ele criou, assim, a transformação é incrível, assim, os resultados que vieram foram incríveis em transformação, em crescimento da mensagem dele, em faturamento, em todos os aspectos. mas a gente criou mensagens não só numa direção, a gente não fez o ciclo do extraordinário desde o início. Então, a gente tem mensagem na área de no nicho, em outro nicho, em outro nicho. E as três deram muito certo, assim, as três geraram muita transformação. Mas aí fica, você precisa de muita energia para tocar três mensagens, sabe? E se a gente desde o início soubesse sobre o ciclo do extraordinário, de você ter uma mesma mensagem, ter uma entrega num nível diferente, né? Ter a entrega aqui do conteúdo, da geração de valor para as pessoas, e depois num pequeno passo que as pessoas já podem estar com o Jerônimo ali e ter uma transformação no próximo nível. E depois num passo mais intenso, depois num passo, eu acho que teria sido uma energia canalizada ali que geraria muito resultado com menos esforço. Entendi. E você pensa como dona de um negócio e tal, como empreendedora, você pensa num longo prazo? Você pensa, por exemplo, daqui a cinco anos eu espero que tenha acontecido isso, isso com a minha marca, se esse planeta é para um ano, se esse planeta é para seis meses. Independente do prazo, assim, o mais longo que você vê, o que você enxerga para o seu futuro como empreendedora, como empresária, como... Vinha, assim, a gente tem uma característica, né? Eu e o Jerônimo acho que a gente tem uma força muito grande como casal, como sócios, porque a gente se complementa. E os meus planos, geralmente, eles são de um ano ali, né? Na empresa, a gente faz, a gente cria as nossas metas, a gente faz orçamento da empresa e tal, a gente projeta aquilo ali para um ano. Mas o cara da visão, né? Da dupla, quem tem essa habilidade da visão, assim, de entender qual vai ser o movimento, a grande direção, isso vem de Jerônimo. Isso vem de Jerônimo. Acho que tem uma baita força realizadora ali ao lado dele, mas essa visão incrível, quem dá essa direção ali como empreendedor, na nossa dupla, é ele. É uma baita habilidade que ele tem, assim. Ele tem essa baita visão, assim. Mas você tem algum sonho, assim, não realizado como empreendedor? Você fala assim, nossa, tem isso que eu quero conquistar ainda muito ou, na verdade, não? Você está, tipo, no estilo mais é capagodinho, deixa a vida me levar? Cara, eu sou uma pessoa muito simples, Vinhas, assim. Eu sou uma pessoa muito objetiva, sabe? Eu não tenho sonhos mirabolantes. Jerônimo traz uma visão e eu tenho muito prazer na realização. Então, cara, se ele traz ali e a gente conversa e a gente cria o nosso próximo ano e eu sou muito do presente, Jerônimo é muito do futuro, eu sou muito do presente. Essa coisa de você buscar estar no agora, eu sou muito do agora, eu tenho, naturalmente, eu sou muito do agora. Nossa, que legal. Isso é a receita melhor contra a depressão, né? Tipo, a pessoa que consegue estar no agora, né? É tão raro. Ou pelo menos contra a ansiedade, assim, né? Ou pelo menos contra a ansiedade. Diz que a ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Depressão é excesso de passado, né? É, eu tô no presente, nesse sentido, eu sou muito presente. Jerônimo até fala que eu sou uma pessoa do presente e ele é o cara do futuro, né? Geralmente, ele é mais ansioso porque ele é o cara da visão do futuro e tal. Então, quando a gente vem, senta, projeta o ano, cara, eu vou olhar pra aquele ano, vou construir aquele ano. É tipo, sai da frente, tá claro, no Clóvis de Barra que fala, não olha pra trás nem pra tomar impulso, né? Então, eu sou meio dessas, assim, eu vou meio desse jeito. Pô, que massa. Paty, e teve algum hábito que você implementou na sua vida que tenha mudado drasticamente a sua qualidade de vida? Ah, cara, nossa, vários. Acho que eu fui mudando ao longo, muitos hábitos na minha vida. conta aí pra gente, pra gente implementar na nossa também. Cara, um hábito simples e trouxe muita diferença na minha vida é tomar mais água. Eu achava que eu era uma pessoa que já tomava água e quando eu convivi mais com a Paulinha Abreu, fui no evento do Brandon Burschay e tal, aprendi sobre esses níveis, né? Você sentia a boca seca, já é um primeiro nível de desidratação. E eu tinha dor de cabeça, não era enxaqueca, poderosa, mas eu tinha dor de cabeça frequente. Eu tinha uma cartelinha de Dorflex sempre na minha bolsa. Porque, tipo, três vezes, quatro por semana eu tomava um Dorflex e eu achava que era normal. só de tomar mais água eu parei com essa cartelinha de Dorflex. Eu tenho de vez em quando dor de cabeça. Eu não tenho frequente dor de cabeça, assim. O nível de energia melhora muito também, né? Um outro hábito também nessa área, assim, foi de cortar o glúten. De entender que o glúten tira muito da minha energia, né? Tira muito do meu whey game ali. Eu sei que tem pessoas que falam, são meio contra, meio a favor do glúten e tal, mas falando do que eu percebi em mim, em mim, cara, eu posso até comer meu pãozinho quando eu quiser, ali e tal, mas, se eu tiver alguma coisa importante, eu não vou fazer isso. Porque eu sei que eu vou ficar sugada, eu vou ficar com sono. Eu vou passar o dia ali me arrastando. Eu vejo muitas pessoas que passam o dia e você acha que é normal não ter energia, né? Não ter energia pra viver o dia, assim. E você come, né? Você coloca pra dentro ali. Então, esses dois hábitos, assim, pequenos, mas que fizeram muita diferença, muita diferença pra mim. Pô, que massa. Paty, se você pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do mundo fossem ver, que frase você colocaria? Pô, caraca! Podcast do Vinhas, podcast live do Vinhas, é assim, amigo. Prepare-se! Essa é clássica. Perguntas poderosas. Cara, eu acho que a frase do livro do Essencialismo, né? Se não é um sim, óbvio, deveria ser um não. Essa frase me marcou muito, me ajudou muito a tomar decisões, assim, decisões importantes na minha vida, assertivas, assim. E a outra é que... Isso é o que ensinei pra vocês, hein? Lá! O Essencialismo, né? Foi, cara, ser você mesmo é força. quando você deixa de ser você mesmo, você... Sei lá, né? Não ficou uma frase construídinha, precisava de cópia nessa frase pra eu botar no outdoor, mas... Ser você é força. Você tá atrapalhando o rolê, se você não é você mesmo. Paty, muito, muito, muito obrigado. Adorei ter você aqui. E vamos marcar... Amigo, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui com você também. Tamo junto. Adorei estar aqui com a sua galera. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.